Aquele que fez o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui Você crê! Aquele que fez o som do ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, tu és o Deus de milagres Sim, eu creio, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, tu és o Deus de milagres Aquele que o impossível faz Com seu pó que purifica-me Aquele que a morte venceu Sua vida está fluida em mim Se eu perdi, se eu perdi Tu és o Deus de milagre Se eu perdi, se eu perdi Tu és o Deus de milagre Ele é o Deus que venceu a morte E ao terceiro dia Ele ressuscitou E nos garantiu a vitória Não é impossível pra Ele Não, 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 não O Deus que era e era difícil Aquele que ressuscitou E faz o morto reviver Tu és o Deus de milagre Tu és o Deus de milagre Deus de milagre O Deus que era e há de mim O Deus que era e há de mim É aquele que ressuscitou E que faz o morto reviver Tu és o Deus de milagre Tu és o Deus de milagre Tu és o Deus de milagre Se eu perdi, se eu perdi Se eu perdi, se eu perdi Tu és o Deus de milagre Se eu perdi, se eu perdi, se eu perdi Se eu perdi, se eu perdi, se eu perdi Se eu perdi, se eu perdi, se eu perdi Se eu perdi, se eu perdi, se eu perdi Se eu perdi, se eu perdi Se eu perdi, se eu perdi, se eu perdi Você que espera um milagre do Senhor Levante a sua mão com fé E diga eu creio que o Senhor é o Deus de milagres A minha salva é impossível estará com Ele E Ele a seu tempo fará o impossível Se eu creio em Ti 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 Tu és o Deus de milagres Pode curar, pode curar aqui nosso bem ou nessa noite Se eu creio em Ti Pode curar enfermidades aqui neste lugar Eu creio em Ti Porque Tu és o Deus de milagres Visita essa pessoa no hospital agora Jesus E cura Se eu creio em Ti E traz de volta a vida Se eu creio em Ti Ressuscita Se tu és Pra terminar com fé, diga Se eu creio em Ti Se eu creio em Ti Tu és o Deus de milagres Amém Deus abençoe Aplausos em nome de Jesus 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 Aplausos em nome de Jesus